Salve galera, tá o mal na área? O vídeo de hoje é um vídeo resposta O vídeo de hoje é um vídeo resposta Para um amigo aqui Cadê? Tá aqui O Deluxo Acho que é isso aí, não é? O Deluxo fez uma seguinte pergunta Opa, beleza? Poderia fazer um vídeo de comentar as tropas Na hora de atacar alguém Poder enviar uma quantidade maior Onde o pá, obrigado Então, Deluxo Tá aí o vídeo de hoje Resposta, se você tiver uma dúvida Faça como ele Deluxo Deixe aqui nos comentários Ele fez um comentário no vídeo de como colher Qual a melhor tropa para colher E eu estou respondendo agora aqui para ele Então vamos lá Vamos entrar na minha base Tá aí a base Tá o mal games aí Então, para você aumentar Você selecionou o seu alvo Certo? Você patrulhou o seu alvo Você viu Que o poder dele é um poder inferior ao seu Vou fazer um vídeo sobre isso É... Level de poder Mas a resposta de hoje É bem simples para você Não perder o seu tempo Deluxo É o seguinte Toda vez que você vai atacar alguém Você tem duas maneiras de você É... Ter essa questão Uma delas é aqui no seu herói Você clica aqui no centro de comando Você vê aqui batalha, né? Vamos botar aqui na... Batalha Eu tenho esses dois aí, ó Eu tenho essa... Essa guerreira aqui A... A... Aeron A habilidade dela é de combate E... Aqui está, ó Domínio de corpo a corpo avançado Ataque e defesa Mais 7% Ela é... A habilidade dela Eu estou só com a primeira estrela Não sei quais são as outras dela Nessa habilidade aqui Ela vai aumentar o poder de ataque Mas se você tiver alguém É... Eu estou com poucos Comandantes aqui Tem... Tem comandantes aqui Que aumentam A... Deixa eu ver se tem aqui Pera aí Estratégia... Aqui, ó Esse comandante aqui, ó Na estratégia Ele é um comandante roxo Ele só está com a estrela E a primeira habilidade dele aqui A primeira estrela, ó Tamanho máximo das unidades Da frota De expedição Mais 3% Então quando eu atingir É... A quinta estrela Ó... Aumento no valor da habilidade Mais 114 Então ele vai estar aumentando Ampliando esses... É... Essas habilidades aqui Então eu não sei qual vai ser a próxima estrela dele E... A primeira é essa aí mesmo O tamanho das unidades de frota Ele aumenta Então essa aqui já é uma permanente Você... Também Quando for atacar Você vem no bônus da cidade Tá aqui, ó... Expansão de exército A expansão de exército Você pode Ter... É... 25% da expedição Tá aqui, ó 25% Em 2 horas Ou em 8 horas Você vai gastar Mil diamantes Ou você vai ganhar Você vai ter ela aqui Na mochila Que você fazendo as tarefas Aqui É... Diárias Aqui, ó Revogação de marcha Eu ainda não tenho expansão aqui Não ganhei expansão Mas você pode ganhar Expansão Na loja Você também pode Comprar Aqui No mercante Deixa eu ver aqui Aceleração É... Aqui no momento Não tem não Mas tem uma hora Que ele vai atualizar aqui E você pode Comprar também Expansão de tropa E detalhe Uma coisa importante Quando você for atacar Não pense só Na expansão Da tropa Você também tem que Ativar o bônus De ataque Vai aumentar 15% Então aqui Aumentando 25% Se você tem 100 Vai aumentar 25 25, né? Se você tem 100 mil tropas Você vai conseguir Botar ela Para 125 mil Né? Então É... O bônus de ataque Você vai ter que acionar Para você Ter uma... Em todos, né? Uma eficácia A mais Você vai ter que também Aumentar O bônus de vida No ataque Beleza? E... Você vai ter que Acelerar Às vezes Para atacar, né? Porque Dependendo do seu Inimigo lá Ele não vai ficar De bobeira Esperando você Atacar ele, não Então o vídeo De hoje É esse aí É... Se eu descobrir Outras maneiras De você aumentar Deixa eu ver aqui Na garagem Na propa de expedição É... Deixa eu ver aqui Nas pesquisas Carga Dispositivo Motor Resgate Velocidade de marcha Coleta Não É só isso mesmo Você Só vai mesmo Nessas duas aí Se você sabe De alguma coisa aí Eu ainda estou Começando no jogo Não Peguei todas As Os truques Aqui do jogo Esse jogo É bem matemático Deixa aí Na descrição Se você sabe Outra maneira De aumentar O número de tropas Na hora do ataque E Tamo junto aí Espero que tenha gostado Deixe o seu like Deixe aí A sua contribuição Aí no canal Compartilhe o vídeo Deixe os seus comentários A sua dúvida Vai virar um vídeo Como é esse aí Do Delong Né Do nosso brother Aqui ó Já até esqueci o nome dele Tá aqui ó Deluxo Valeu Fica aí Até a próxima Até o próximo vídeo aí Galera Forte abraço Fui Tchau Tchau Tchau